Música No dia 19 de dezembro, uma cerimônia marcou a posse da nova direção do Centro de Tecnologia. O ex-diretor, Luciano Schuck, que atuou durante três anos e meio no CT, deixa o cargo para assumir a vice-reitoria da UFSM. O sentimento é de gratidão e de orgulho pelo trabalho realizado. Os três anos e meio à frente do Centro de Tecnologia foi um momento muito de aprendizado, gratificante, de muita amizade com nossos servidores, docente e técnico, nossos alunos, e que a gente conseguiu várias conquistas. A qualidade do nosso centro vem melhorando, os resultados vêm aparecendo, o conceito dos nossos cursos vem aumentando, e o nosso grande papel é formar um cidadão que consiga transformar a sociedade. Então, a gente tem muito orgulho do trabalho do professor David que a gente fez nos últimos três anos e meio, e esperamos agora, com a reitoria, continuar esse trabalho e fortalecer cada vez mais a nossa universidade. O professor Tiago e a professora Tachantes estão assumindo o Centro. Eu tenho plena confiança que a nossa comunidade fez a escolha certa, pessoas muito competentes, jovens arrojados, que vão ainda conseguir resultados muito melhores para o nosso centro. E agora, então, a gente tem que deixar um grande abraço a toda a nossa comunidade, internação em tecnologia, e dizer que a gente vai estar agora, junto da reitoria, auxiliando esse processo, não só o CT, mas toda a nossa universidade. O Centro de Tecnologia foi fundado em 1960. Atualmente, conta com 14 cursos de graduação, seis programas de pós-graduação, e dois cursos de especialização EAD. Para a nova gestão, é um desafio. Será um grande desafio ser diretor do Centro de Tecnologia, mas um centro, uma unidade de ensino na universidade, ele é formado fundamentalmente pelas pessoas que o compõem. E o Centro de Tecnologia tem uma equipe fantástica. Então, ao mesmo tempo, nós nos sentimos confortáveis de estar à frente desse processo, porque nós temos certeza que um bom gestor é aquele que consegue congregar as pessoas em torno dos objetivos do Centro de Tecnologia. E as nossas perspectivas, fundamentalmente, são investir muito em inovação, investir muito na diferenciação do ensino, e investir muito no empreendedorismo. Eu acho que o Centro de Tecnologia tem uma grande contribuição a dar à sociedade. É, assumir a vista de direção é um desafio, mas também bastante alegria, porque nós estamos num centro que ele trabalha por si só, os nossos professores, nossos técnicos, os nossos alunos são muito proativos, eles recebem prêmios, reconhecimentos, então, as coisas realmente andam e giram aqui no centro. É, a gente quer continuar fazendo com que a nossa pós-graduação continue crescendo, os nossos projetos de extensão, nas conversas que nós tínhamos junto com os alunos, principalmente, a gente sentiu, assim, que eles sentem falta, e os professores também, essa proximidade da comunidade, da sociedade, então, levar mais o que a universidade desenvolve para a comunidade, para a sociedade em si, e trazer eles também para dentro da universidade, então, é outra questão que a gente quer levar mais a fundo. O evento também foi marcado por homenagens e por apresentações musicais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.